Brilhar, cara! Não sobe aqui, dá mais liso! Olha um gajo na porta, logo à lenda de baixo. Olha para o meter! Boa! Vale já a aposta! Olha para ele! Só o seu fornabo! 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 E depois de você ver qualquer coisa, é jip! É jip, é carinha, é essa coisa toda! Já te imaginaste? Já! Não!